Em São Paulo, o Corinthians decepciona, mesmo tendo vários nomes da nova seleção brasileira. Cinco jogadores da seleção brasileira e o técnico também. Todos eles trabalhando no Pacaembu. Dois deles tiveram uma participação decisiva no jogo. Sorte de Fábio Júnior, azar de Cris. No primeiro gol, o jogador do Cruzeiro recebe livre, bate forte, a bola resvala no corintiano e vai para o gol. 1 a 0, jogador de seleção do Corinthians, que se deu bem, foi da seleção da Colômbia, Rincón. Foi ele quem mais arriscou e um dos chutes foi certeiro. Mas o empate não durou nenhum minuto. De novo Fábio Júnior e Cris em ação. De novo Fábio Júnior levou a melhor, sofreu o pênalti. Valdo bateu, 2 a 1. O jogo teve bolas na trave, belas defesas. Mas no fim, o líder do campeonato perdeu. 2 a 1 para o Cruzeiro.